O Palmeiras, o torcedor do Palmeiras já deveria estar acostumado. Vamos lá. Ah, o Dudu sabia do negócio. Ah, essa questão de agora saber quem procurou quem primeiro, a gente nunca vai saber a verdade, certo? Porque o Matos, para mim, ontem, mais uma vez, ele não foi correto, certo? Porque ele ficou sabendo, talvez por intermédio do André Cury, que eu, o André, estava na casa do Dudu, tinha chego na casa do Dudu. E sabia que a gente ia trocar ideia com o Dudu. A gente tem uma amizade com o Dudu. Não é barato de torcida, a gente tem uma amizade com o Dudu. E a gente ia entrar na mente do Dudu. Ia conversar como os caras que respeitam ele com a história que ele tem no clube, certo? 20 minutos que nós estamos sentados no sofá, solta ele com a camisa do Cruzeiro. É coincidência? Não é. Eu vi a surpresa do Dudu, porque os telefones começaram a pipocar. O próprio Instagram oficial do Cruzeiro. Então, quando a gente viu, o Dudu olhou e falou, pô, mas eu não assinei nada. Como que os caras soltam o negócio que eu não assinei nada? Entendeu? Então, assim, é... Ah, mas pode ter... O Alexandre Matos disse que tem assinado. Um aceite. Um aceite em negócio de salário, caramba, pode existir. Pode existir. Certo? Pode existir. Agora, é assim... O Palmeiras sabia também, né, Cidadão? Se o Cruzeiro solta um comunicado oficial, o Palmeiras estava... Não, mas o Palmeiras aceitou a proposta. Eles têm um documento do Palmeiras lá. O que aconteceu, na real, é... O Palmeiras demonstrando que o Dudu não faz parte dos planos, acelerou o processo também. E o Palmeiras vendeu o jogador. E não esperou o jogador tomar a decisão dele 100%. O cara estava na indecisão. A gente sabia dessa história desde sexta-feira. Certo? Aí vamos trocar ideia amanhã, vamos. Mas vai conversar onde? Não dá pra conversar em qualquer lugar. Né? Porque... Segredo de dois, você tem que matar um. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a história ia vazar. Mais cedo ou mais tarde, a história ia vazar. Então, vamos na casa do Dudu. Depois que ele sair do treino, a gente vai pra lá e troca uma ideia com o cara. Ele quis conversar com a gente também. Ele quis conversar. E, assim, o André sentou na ponta do sofá, ele sentou no meio do sofá, o André Guerra. E eu sentei na outra ponta. Trocamos ideia de alguns baratos lá, brinquei com o cachorro dele com o Pipoca, que é da hora. E aí... Os detalhes são melhores, né? É, o Pipoca... É, porque eu vou... Ô, Benji, eu falo o que eu sinto e do que eu sei, certo? Então, assim, o que o Matos falou, o que o Matos vendeu, o que o Palmeiras vai falar, eu falo o que eu ouvi da boca do cara, certo? Então, assim, quando a primeira pergunta que ele fez pra gente depois disso aí, ele falou assim... E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa história aí? Entendeu? Eu queria entender de vocês o que vocês pensam disso aí. Então, assim, um cara que te chama pra conversar e te faz esse tipo de pergunta, ele não tá decidido.